Oi gente, hoje a gente vai falar de rotina, a gente vai falar como é a rotina da nossa viagem foi uma pauta sugerida por uma seguidora nossa e aí a gente aproveitou e a gente perguntou no whatsapp ou não perguntamos no instagram é o que as pessoas gostariam de saber sobre a viagem é uma coisa que as pessoas perguntam muito é quanto a gente gasta nas viagens é mas eu vou deixar isso para falar lá no final porque eu sei que vocês são curiosos e aí vou fazer igual programa sensacionalista de televisão só deixa eu falar essa parte tem que falar só que tem toda hora tá é quanto será que eles gastam e não deixem de ver daqui a pouquinho nós falaremos é bem assim e aí é primeiro a gente vai responder perguntas né das pessoas a pergunta é como vocês fazem o descarte do lixo nós descartamos em nas lixeiras quando é possível a gente separa lata plástico e orgânico quando é possível às vezes não tem onde descartar aí vai tudo no na lixeira de encontro nas cidades ou ou na pousada a gente sempre faz desse jeito qual é a temperatura interior do motorhome é quente ou a gente usa refrigerador normalmente tem isolante térmico mas se ficar obviamente direto no sol ele esquenta um pouco sim nós usamos climatizadores tem um climatizador aqui bem em cima de onde a gente está e outro no quarto que resolve muito bem o nosso problema graças a deus né Bic e a noite a gente dorme super bem eu durmo todo enrolado e se se fizer um tempo assim meio chuvoso ou tiver uma sombra eu que sou calorendo que sou não tenho não sinto tanto frio chega a me cobrir ele resolve muito bem a situação é se já se sentiram cansada da rotina que rotina tudo que a gente não tem rotina não é que não a gente não tem umas algumas coisinhas que são rotineiras né eu levantar abrir abrir a janeira levar o Brad Jujuba fazer o xixizinho é mas isso em qualquer lugar teria que fazer né mas não tem não a gente tá a gente pensa para será que vai ter um lugar tão bom quanto a gente tá agora a gente acaba sempre encontrando um lugar tão bom quanto nós estávamos é muito legal isso e embora tem uma rotina vamos ver assim por exemplo segunda a sexta eu a tarde sento no computador para trabalhar né isso seria em qualquer lugar aqui ou em casa em qualquer lugar então rotina a gente tem e ao mesmo tempo não tem porque hoje a gente tá no lugar amanhã tá em outro e eu por exemplo minha rotina é muito baseada nas marés né quilão é aquela pessoa que não gostava de praia de jeito nenhum eu trabalho de acordo com as marés então por exemplo no dia que a maré tá baixa de manhã eu levanto mais cedo para ir pra praia porque eu gosto de piscininha e vai ser só semana que vem agora é essa semana por exemplo durante o dia maré cheio dia todo então eu nem penso em praia vou ficar aqui trabalhando fazendo minhas coisas gravando vídeo essa semana vou gravar bastante vídeo canal e é uma rotina baseada no lugar que a gente tá certo outra pergunta foi o que mudou na rotina do casamento o que mudou no casamento com a rotina do motorhome essa aqui eu vou responder porque eu sou a mais intolerante vamos dizer assim eu tô aprendendo a ser mais tolerante mas mas paciente porque aqueles aqueles ele ele é aquela pessoa que ele não gosta de ficar brigado e se deve você se aproveita disso e se deve não me aproveita não eu tô melhorando bastante reconheço aqui lá um claro e aí e aí eu pelo menos tô aprendendo a eu tô aprendendo a ser um pouquinho mais tolerante com as chatices de aquiles porque ele é chato vira para lá o pouquinho vira do óleo mentira dela sim que lá e pra tu que mudou mudou eu sinceramente devia ter feito isso há muito mais tempo né bi que a minha cabeça melhorou muito né eu tava numa época assim muito xarope né bi muito de sofrimento na realidade eu tava preso ao no passado nos últimos dois anos dois mil e dezesseis a dois mil e dezoito dois anos eu tava fiquei muito preso ao passado e isso tava me martirizando e a partir do momento que a gente começou no começo da viagem eu tava indo um pouquinho mas graças a deus hoje eu só penso em viajar nosso motorhome querido em praia em cataconchinha na praia né voltei a me dar minhas boas caminhadas na média de de seis a oito quilômetros por dia às vezes até a mocinha aqui tá caminhando por incrível que pareça às vezes ele reclamava do nosso carro ser velho aí agora ele já se conscientizou que eu velho que é velho e é o que a gente tem mas é o nosso e é bonito né e a gente ama é vamos lá eu adoro ele máquina de lavar se a gente tem máquina de lavar temos tem uma máquina de lavar mas a gente não usa acredita sete meses de viagem a gente não usou nossa máquina ainda porque a gente chega na pousada é chega na casa de um amigo um amigo empresta a máquina a gente chega numa pousada a gente lava a gente até fala a gente vai ligar mas não não pra que ligar se tem aqui então às vezes é tão pouco tão pouquinho a roupa que o vassalo lava neve é se a gente faz cronograma quantos dias a gente vai passar no lugar quantas cidades a gente vai visitar no mês não não fazemos a gente chega no lugar e a gente vai ficando até assim a gente tem uma média de prazo de 5 a 7 dias no lugar mas tem lugares que a gente fica três tem lugares que a gente fica 15 aqui mesmo a pousada 12 cabanas a gente vai ficar mais de duas semanas né então não tem um cronograma assim não quantas cidades a gente vai conhecer também não vai depender muito desse período que a gente que a gente fica nos lugares ou não mas a gente se desloca pouco no mês né que não a gente se desloca pouco a gente e aí também faz distâncias pequenas dificilmente a gente faz uma distância grande normalmente é sempre 150 no máximo entre uma cidadezinha e outra nosso nosso deslocamento é pequeno porque a gente quer conhecer o máximo que der pra gente conhecer dos lugares é sobre peraí assisto até o final que nós temos o que a parte financeira a gente vai falar quanto a gente não deixem de ver quanto a gente gasta na estrada sobre nossa casa venda gente acredita não vendeu nossa casa ainda mas eu acredito muito que a hora certa vai chegar de vendendo quando a gente colocou essa casa venda em 2018 a gente achou que ia vender super rápido porque uma casa bonita uma casa num condomínio excelente na praia litoral norte de salvador mobiliada não vendeu não vendeu até hoje gente hoje ela não tá mais mobiliada mas a gente sabe que o mercado imobiliário continua linda mas sem mobília a gente sabe que o mercado imobiliário tá meio atravancado aí né mas a gente acredita que a hora certa e a pessoa certa vai chegar então antes a gente ficou um pouquinho mais ansioso e hoje a gente tá assim mais tranquilo né sabendo que uma hora vai vender como são as compras de mercado aquilo que fala é ele que faz eu queria ter liberdade para isso a gerente financeira brincadeira eu estipulo uma cota por mês porque senão aqui eles estrapolam mesmo eu extrapolo mas sem supérfluos porque se essa mocinha que entrar ela tá proibida de entrar no mercado além de não gostar ela eu proíbo porque é tudo que ela vê ela quer bota no carrinho não vê preço não compara não faz nada compramos em pequenas quantidades porque nós não temos muito espaço para guardar principalmente na geladeira que é de 120 litros mas é uma coisa são compras normais normais tranquilo eu adoro ir nos mercados o que a gente compraria comprava onde a nossa casa só que em menores quantidades é a seguidora que deu uma o nosso essa pauta ela fez algumas perguntas pra gente por exemplo como a gente faz com relação à saúde já que a gente está em trânsito bem que acontece o seguinte em maio nós cancelamos nosso plano de saúde por feliz porque a gente estava viajando não nós cancelamos nosso plano de saúde porque se tornou inviável pagar eu e aqueles pagar quase cinco mil reais no plano de saúde seria inviável a gente surdo a gente não teria dinheiro para fazer isso então a gente pensou bastante e a gente optou depois de anos de plano de saúde aquilo e sei lá mais de 80 2019 29 anos pagando para eu precisei no médico em fortaleza aí procurei uma consulta popular lá com uma amiga e fui na médica ela me atendeu super bem e quando eu cheguei em por de galinhas eu também tava com uma dor muito chata na barriga eu fui na UPA de lá fui atendida sabe nenhum atendimento assim excepcional mas também não foi um atendimento muito ruim fizemos fizemos até exames de como é que fala de sífilis de hepatite hiv de graça com resultado na hora tá então assim quando a gente chegar agora final de ano que a gente vai precisar fazer nossos nossos exames anuais a gente vai pagar os exames né então é isso a gente tá sem plano de saúde se acontecer alguma emergência alguma urgência a gente vai possui fazer o que né não tem jeito mas é isso mas a gente tá consciente distância dos filhos gente assim hoje em dia com internet não existe negócio de distância é bruna e tatiana eles moram no paraná isabela mora em lisboa evinha mora em joão pessoa mas pelo menos eu com minhas filhas eu falo com ela todos os dias todos os dias então nem dá e se tiver muita saudade liga lá no whatsapp né ele faz uma ligação de vídeo é isso aí é tranquilo com a gente graças a ele nossos filhos também não tem são ótimos também não tem essas coisas graças a deus são quatro pessoas ótimas que não fazem cobrança que cuidam da vida não depende de nada da gente graças a deus se bobear a gente vai depender dele não não vamos depender não não faça não que palavra tem poder não é lógico que falei então brincadeira sobre alegria a ela pergunta aqui e a parte financeira já que a gente não se aposentou não deixe de ver esse vídeo até o final que nós vamos falar sobre parte financeira como a gente se sustenta na estrada como será que eles vivem de onde vem o dinheiro não perca será que eles passam dificuldade sobre alegrias medos e fé então deixa eu responder esse bico responde que eu também falo alguma coisa é alegria pelo menos eu vou falar por mim alegria é uma coisa que que eu incorporei na minha vida tá ser uma pessoa alegre otimista positiva independente da situação bom então eu estou alegre independente do lugar onde eu estou porque assim a gente não pode pautar a nossa alegria com base na sua conta bancária no lugar onde você vive as pessoas que te rodeiam não a alegria tem que estar dentro de você e isso é que eu procuro fazer dia após dia ter alegria dentro de mim e é claro gente vou falar uma coisa pra vocês não é 100% do tempo eu também fico de mau humor eu também fico chateada hoje me recordei mal humorada porque não dormi bem com alergia mas você não pode deixar que essas coisas domine o dia né sobre medo e eu sempre falo se tá uma morada azar seu é fala mesmo e sobre medo gente se me perguntar você tem medo de que margarete eu tenho medo de que eu tenho medo de ficar incapaz eu tenho um monte de medo eu tenho medo da margarete peraí amor eu acho que eu tenho medo de ficar incapaz sabe porque assim eu tenho medo mas não pensa nisso não claro que não eu tenho medo por exemplo de escuro de viajar à noite de fazer cocô sozinha sem ninguém aqui perto subir serra vinte eu tenho medo de subir serra atravessar de balsa essas coisas eu tenho esse tipo de medo e sobre a fé eu sou uma pessoa que eu não tenho uma religião definida tá eu respeito todas as religiões eu eu rezo do meu jeito eu entro em igrejas e rezo mas eu tenho uma fé inabalável né não que lá é verdade eu sou uma pessoa de muita 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 fé então a fé é que me move a fé me faz acreditar sempre que se hoje tá ruim amanhã vai ser um dia melhor a fé é eu acho que ter fé não importa qual é o seu Deus não importa qual é a sua religião ter fé é um ponto importantíssimo na vida e isso graças a meu Deus eu tenho bastante e fico feliz que eu sou uma pessoa de muita fé e agora que não fale sobre suas alegrias eu até um tempo atrás era um homem sem fé né B embora seja católico não praticante mas sou católico de formação fiz participei fiz seminário é como é que chama cursílio fiz cursílio enquanto casais enquanto diálogo mas como que eu falei anteriormente aquela que eu tava numa fase muito ruim eu tava realmente quase que um ateu né é chato sem fé até que eu passei por onde na igreja na basílica basílica nossa parecida lá na parecida do norte são paulo ali mexeu comigo e eu voltei a ser um homem não tenho essa fé inabalável que tem a margarete mas eu tô aprendendo já sou tá melhorando bastante tá e quanto a medos mas eu tenho medo de ficar velho e morrer medo de ficar velho e morrer velho já tá ficando e morrer tu vai morrer que não se orienta e ele tem medo do carro ficar cheio de ferrugem ele olha pra esse carro quando tá aí ferrujando e sobre alegrias bim fala de alegrias a minha olha eu tenho moça olha é a gente a gente não vai não tem motivo para ser alegre poxa olha só eu tenho uma mãe com oitenta e nove anos de idade fez ontem é emocionou eu tenho essa figurinha aqui não é bim é tem uma neta duas netas nós temos quatro filhos maravilhosos temos esse carro para andar temos uma casa para vender foi como não ser alegre não tem motivo para alegria pois é pelo amor de deus tem muita gente que fica roncando é como é que fala bi é não tem motivo para ser alegre a minha vida pera lá olha os teus filhos olha seu pai sua mãe seu teto que você tem teto que você tem né a comida gostosa que você vai comer todo dia um pãozinho porra tem tanto as conchinhas que a gente pega essa que me viciou pegar conchinha e ele agora é meu concorrente de pegar a concha na praia ele fica disputando qual é a concha mais bonita é aquilo que eu falei a nossa felicidade vai essa ela é ela é com uma concha de retalhos todo dia você bota um pedacinho lá e vai construindo a nossa felicidade né bico depois desse depoimento mereço um beijinho e agora sim a gente vai falar sobre a parte mas antes disso entre os nossos comerciais e logo após os nossos comerciais falaremos sobre a parte financeira nossos comerciais agora você não acompanha a gente no instagram ainda no absurdo arroba viver sem roteiro pelo amor de deus é inconcebível você não tem instagram não tem instagram que mundo você vive né bi é faça o teu instagram e ir lá viver sem roteiro arroba viver sem roteiro ainda não é assinante do não tá inscrito no canal se inscreve aí agora ó e ativa o sininho de notificação então e que mais ainda não deu o seu like nesse vídeo é muito importante isso like parte financeira enfim que é o último tópico desse vídeo a gente tem uma plataforma de lojas virtuais a gente fornece sistemas de lojas virtuais para quem quer ter loja na internet a nossa plataforma se chama divitai.com.br vou botar aqui embaixo o que como é que funciona essa plataforma eu gosto sempre de dar um exemplo de fazer bolo você quer fazer um bolo e você chega para mim e fala poxa Margarete queria fazer um bolo mas não sei como então o que é que eu faço eu vou te dar uma caixinha com todos os ingredientes para fazer o bolo ali dentro e vou te dar a receita tá então você vai ter a caixinha a receita e você vai fazer o seu bolo e você vai cortar em quantos pedaços você quiser e você vai vender ou dá para quem você quiser o bolo e você pode falar assim ai Margarete eu comprei a caixinha comprei o bolo mas eu não tô sem tempo eu não gosto de fazer bolo não tenho paciência não tenho paciência meu forno não é legal aí você pode contratar a gente para fazer o bolo para você que a gente chama de configuração da loja então a gente tanto fornece o sistema para você ter sua loja virtual na internet como a gente também entrega essa loja pronta prontinha assada cortadinha já pronta para você sair para vender tá então eu acho que essa é a explicação mais simples que eu posso dar do nosso trabalho e graças a Deus a gente tem cliente sempre tem o trabalho sempre então de segunda ei 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 que eu gaguejei tudo aqui segunda a sexta então de segunda a sexta a tarde eu sempre tô no computador trabalhando e a noite mas hoje o que a gente ganha tá dando para sustentar a gente da estrada com assim uma certa tranquilidade claro a gente não tem a gente não faz gastos extras a gente não almoça em restaurantes caros a gente chega nos lugares turísticos a gente não paga esses passeios que tem que pagar para fazer a gente não fica comprando tudo que a gente acha lindo e o meu trabalho além da eu dou o suporte para a Margarete certo para que ela desenvolva o trabalho na Divitai com tranquilidade eu faço a comidinha dela é ele dá todo todo suporte assim de bastidores ele que prepara a comida ele lava a roupa ele cuida dos cachorros ele faz tudo isso para que eu fique mais livre eu faço os vídeos é dito posto no Viver Sem Roteiro posto no Margarete SS e aqui eles cuidam de responder todo mundo e de curtir todo mundo e de dar atenção a todo mundo então é um trabalho assim bem dividido e todas as fotografias eu sou responsável por fazer a parte de vídeo entendeu ele é responsável por fazer a parte de fotos e agora vamos dar aqui um resumo um resumo dos últimos três meses julho agosto e setembro quanto gastamos na estrada essa parte né que todo mundo quer saber mas só depois não agora vamos ver se esse vídeo vai ficar enorme em julho nós gastamos dois mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos foi o valor que a gente gastou mas tem coisas teve coisas teve coisas licenciamento do carro sei lá só o licenciamento do carro foi quatrocentos reais não foi quatrocentos não amor foi duzentos e oitenta é não vou discriminar não tá gente porque mas basicamente a gente gasta com telefone e internet supermercado ração e coisas pros pets combustível almoço e lanches que a gente faz fora do carro uma outra roupinha que a gente compra pra gente material de artesanato farmácia e padaria esses são as nossas as nossas então mês de julho dois oitocentos e sessenta e sessenta e seis mês de agosto três cento e trinta e cinco e quarenta aqui ó três mil cento e trinta e cinco e quarenta o que teve em agosto que teve mercado que você passou da cota você gastou oitocentos e quatorze reais a gente levou os gatos e cachorros no veterinário trezentos e trinta e cinco reais trezentos e trinta e cinco reais só de disso aqui basicamente o que passou do valor foi que a gente levou esse do veterinário trezentos e trinta e sete que normalmente não se gasta é que eu comprei um choque e farmácia também duzentos e trinta e dois que também não é normal farmácia a gente gasta sempre por cem reais aí porque tem um o rebédio da margaritóvel e agora mês de setembro a gente gastou foi o que a gente gastou menos ó dois mil trezentos e vinte e dois oitenta e dois quanto que deu do mercado e mesmo assim dois mil trezentos e vinte e dois e a gente pagou duzentos e vinte reais de estacionamento lá em ponto de galinhas né então a gente vem adequando é a gente vem adequando muito bem nossas despesas e tem também acessórios cento e trinta reais que a gente não foi um negócio do celular é as coisas que ele ganhou então assim esse último mês a gente gastou dois esse mês de outubro acho que a gente vai gastar menos aí menos menos é impossível mas é isso gente a gente fez um catadozinho em cima das perguntas de você e dos questionamentos como é nossa rotina como é nosso dia a dia o que a gente faz o que a gente espera o que a gente sente né o que a gente gasta e que sirva que sirva de estímulo para você não falo só para viajar não que sirva de estímulo para você realizar os sonhos que você tem na sua vida tá não deixe para depois não ou depois pode não vir é não meça dificuldade não fique colocando desculpa se você tem um grande sonho na sua vida que esse era um grande sonho na nossa vida faça o possível para realizar porque a gente não sabe o dia de amanhã então é isso gente espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da nossa vida é se você não quer curtir já clica se você não está inscrito se inscreve que a gente está procurando manter um ritmo maior de vídeo para vocês então a sua curtir já clica se você não está inscrito se inscreve que a gente está procurando manter um ritmo maior de vídeo para vocês a partir da sua inscrição estimula a gente a fazer isso muito mais e se você quer nos ajudar espalhe esse vídeo convide amigos parentes quanto mais gente assistir quanto mais visualizações você está dando uma super ajuda para a gente falou beijo gente tchau com Deus tchau 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 tchau